Até o dia 7 de novembro, instituições de longa permanência para idosos podem se inscrever na chamada pública realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As instituições selecionadas vão receber cada uma R$ 150 mil para compra de equipamentos, entre eles itens de cozinha, almoço xarifado, lavanderia, camas e colchões hospitalares, cadeiras de roda e de banho, andadores e muletas. Os recursos também podem ser usados na contratação de profissionais. Podem participar instituições públicas ou privadas de caráter assistencial e sem fins lucrativos, com cadastro prévio na plataforma Mais Brasil. Mais informações em gov.br barra mdh. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia. Trabalha Mdh. Trabalha Mdh. Adalto Gouveia. T julio da Dipesia. O que é isso?